Apesar da sexta série com cinco repetições, nada mais do que isso. Começamos com uma barrinha, estamos na sexta barra. O tempo é chegar até dez barras sem parar, apenas alternando uma a outra. Lembrando que esse treino, ele é orientado pelo professor Tudadiel Ximenez e Aparecido Dúlio, ambos com o creche que está ali na descrição do vídeo. Vamos lá. Um, alagrando, dois, três, de fúria, cinco. Fabinho, continua, vai continuar. O arquileta apagou, forte. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Representando aí para a rapaziada, o maior filoterapeuta do Brasil, de tamanho, Gabriel Cavallo, nosso filoterapeuta aqui. Que heróis, que heróis. Lembrando, os treinos aqui são orientados por professores com crepe e com fitoterapia, com crefito. Conselho Regional de Vioterapia. Não façam isso em casa sozinhos que vai dar caca. É nós que estamos juntos. É isso aí. Já é Elvis.